As de direita são as top mais belas Essa música é muito legal Isso, 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 isso E o Randolph Rodrigues parece que está bastante preocupado E ele desabafou em suas redes sociais Sim, Pé de Pano, e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano Que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre o que acontece no mundo da atualidade aí, né Bom, pessoal, primeiro tem que se checar a fonte, né Antes de tudo, então estou aqui no perfil oficial do Randolph Rodrigues Temos aqui o selo verificado, né E qualquer um pode checar no Twitter a rede social dele Quem quiser procurar, procure por arroba Randolph AP No momento ele conta com 848.996 seguidores E ele diz ali, líder da oposição no Senado Eleito pela rede de sustentabilidade do Amapá Tem mestrado em políticas públicas Foi deputado estadual duas vezes É importante checar a fonte, né Porque estamos em notícias, em tempos de notícias não verdadeiras Então é importante checar Uma vez checado, né Vamos analisar a fala dele Referente à reunião ontem do Valdemar Que ele disse o seguinte, pessoal Vamos dar uma olhada ali Postagem na data de 22 de novembro de 2022, né 8h51 da noite Abre aspas Vamos deixar claro A ação do PL é inepta na origem E só tem o objetivo de tumultuar o processo eleitoral E a democracia brasileira Se continuar nessa batida Valdemar da Costa Neto vai acabar igual Roberto Jefferson Disse o Randolph Rodrigues A postagem conta até o momento com 18.600 likes 3.175 compartilhamentos E 10.100 comentários E ele também falou mais ali em cima, pé de pano Ele falou aqui há 28 minutos atrás, né No caso, nesta data de 23 de novembro de 2022 O seguinte Abre aspas Surgiram aos alemães entrarem imediatamente junto ao tribunal da FIFA Pedindo a anulação do resultado contra o Japão Mas só em relação ao segundo tempo da partida Disse o Randolph Rodrigues O Japão jogou muita bola Você viu só pé de pano O Japão bateu um bolão E o Randolph Rodrigues Está querendo aí Deixar o seu recado através das suas redes sociais Seria preocupação Atrás aí Desta piadinha dele Ou o que seria tudo isso? Deixa o opinão nos comentários Quero saber Você que assiste o vídeo Também é muito importante Você se inscrever no canal do Pé de Pano Para mais vídeos como este aqui Isso eu não vou admitir Siga o Pé de Pano nas redes sociais Procure no Youtube Facebook, Instagram Por patinha de pano Patinha de pano Aqui no Instagram Ele sempre posta coisas bastante bacanas Como por exemplo Vamos relembrar aqui o Zeca O grande amigo do Bolsonaro O Zeca é muito simpático Sim, Pé de Pano Ele é muito gente boa Esse Bolsonaro é muito gente boa Pé de Pano Também tem a picanha do Lula Sim, Pé de Pano Olha lá, Pé de Pano A picanha do Lula O pessoal está aqui Só observando tudo isso Está faltando o que mais aqui? A cervejinha Então pessoal Siga o Pé de Pano Siga o Pé de Pano nas redes sociais Aqui ele está sempre postando Coisas bastante bacanas Como por exemplo As mulheres de direita Pé de direita São as top mais belas Isso eu não vou admitir A lá Pé de Pano Diz que as meninas de direita São as top mais belas Enquanto as de esquerda Tem mais pelo que cadela Essa música é muito legal Sim, Pé de Pano Essa música é muito legal Então siga o Pé de Pano Nas redes sociais Isso eu não vou admitir Tamo junto Forte abraço Daqui a pouco a gente está de volta Cabo Tchau Tchau Tchau